Música Ouçam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos é noite de Natal Ouçam novas de paz e alegria Vindas do céu os anjos com seu louvor Vem anunciar Cristo já nasceu Ouçam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos é noite de Natal Paz sobre a terra e os céus louvando Com gratidão sentindo o amor de Deus Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os sinos tocando a melodia de boas novas de alegria Chegou o rei com uma só voz Vamos celebrar com alegria É Natal É Natal Cristo Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos é noite de boas novas de alegria Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos com seu louvor Que enviou o seu único filho Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna A ele toda honra, glória e todo louvor Sim, vem cantar ao grande rei E celebrar a chegada do presente de amor do Pai Paz sobre a terra e a todos felicidade Cantam os anjos com seu louvor Sim, vem cantar ao grande rei E celebrar a chegada do presente de amor do Pai Sim, vem cantar ao grande rei E celebrar a chegada do presente de amor do Pai Sim, vem cantar ao grande rei E celebrar a chegada do presente de amor do Pai Sim, vem cantar ao grande rei E celebrar a chegada do presente de amor do Pai Cante demador para se humanizar de amor do Pai Vem dar louvor e glória, sim vem, sim vem cantar, sim vem cantar, louvor, louvor a Deus. Os seus caminhos sempre justos são, em alta voz cantemos, sim vem, sim vem cantar, meu coração vai exaltar, com gratidão cantemos, sim vem, sim vem cantar, E ao mesmo tem seu louvor, meu coração se alegrará, em dar louvor e glória, sim vem, meu Deus jamais me deixará, com sua mão me, sua mão me guiará. A sua mão me guiará, que toda a terra sempre posse então, dobrasse ao rei de glória, sim vem, sim vem cantar, Que toda língua e nação conheça a linda história, sim vem, sim vem cantar, e no seu trono adorar, seu santo nome exaltar, Ao grande eu sou, cantemos, sim vem, sim vem, sim glórias dai, ao grande sim vem, cantar ao rei. Nosso Deus é um pai de amor, que revelou seu mistério, quando a Cristo enviou ao mundo, mas a mais linda das canções de Natal, é a canção do pai, que ainda ecoa, e escrita estará para sempre em nossos corações. Mais de mil canções ouvi, em mil línguas, em mil tons, mas uma só, se eleva além ao céu. É a canção do pai de amor, que ainda ecoa, e escrita estará para sempre em nossos corações. Melodia lá no céu, sinfonia de amor, a mais linda das canções, se vem do pai. O mistério revelou, o mistério revelou, se quando a Cristo enviou, se quando a Cristo enviou, vem comigo então ouvir, vem ouvir sua voz de amor. Mais de mil canções ouvi, em mil línguas, em mil tons, mas uma só, se eleva além ao céu. É a canção do pai de amor, que ainda ecoa, e escrita estará para sempre em meus corações. Melodia lá no céu, sinfonia de amor, a mais linda das canções, se vem do pai. O mistério revelou, o mistério revelou, se quando a Cristo enviou, vem comigo então ouvir, vem ouvir sua voz de amor. Melodia lá no céu, sinfonia de amor, a mais linda das canções, se vem do pai. O mistério revelou, o mistério revelou, se quando a Cristo enviou, vem comigo então ouvir, sua voz de amor. Canção do pai, canção de amor, que ainda ecoa, que escrita estará para sempre em meus corações. Canção do pai, canção do pai. Canção do pai, canção do pai. Seu Babias, comecei em minha vida. Cercados de animais, stood Maria, José e o pequeno bebê Jesus, o presente de amor do pai. E Maria sabia que Deus tinha um plano para Jesus, e que ela havia sido escolhida, juntamente com José, para cuidarem e criarem o Filho de Deus. Contudo, ela guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Meu Rei, Senhor, Tu és a minha luz, meu Rei, meu tesouro, contemplo tão pequeno. Deixaste o céu por mim. Tranquilo dorme, em meio aos braços meus. Em segurança descansa o meu bebê. Meu Rei, Senhor, abençoado estou. Meu Deus, meu Filho, estrela da manhã, meu príncipe da paz. Tranquilo dorme, em meio aos braços meus. Em segurança descansa o meu bebê. Meu Rei, Senhor, viesse nos salvar. Meu Rei, meu tesouro, tão pequenino e frágil. Tu és o meu bebê. Eis o bebê a descansar no colo de Maria. E anjos cantam a velar pastores. O que eu sou de quem? A pílpia. O que eu sou de quem? O que eu sou de quem? E a pílpia. Amém. Amém. Filho do bom Deus, cantai louvores sempre. Filho do bom Deus, cantai louvores sempre. Jesus nasceu, estão a cantar. Cantemos sem hesitação, felizes com vigor. Pra relembrar que hoje nasceu o Salvador. Que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecar. Trazendo a paz e prazer. Paz e prazer, trazendo a paz e prazer. Eis as suas sinas, sua para dizer Jesus é reino. Que se esconde, morar e viver todo lugar. Que vem a terra, que vem a terra, que vem a terra. Se acende, as suas sinas, sua para dizer Jesus nasceu. Que veio ao mundo nos livrar do mal e do pecar. Trazendo a paz e prazer. Paz e prazer. Trazendo a paz e prazer. Nessa jornada aqui no mundo, passamos por momentos difíceis, nos quais nos sentimos sem forças para prosseguir. Mas sabemos que temos um Deus que nos fortalece e precisamos nele confiar. Se você ainda não experimentou a bênção de descansar nos braços do Pai de amor, receba hoje mesmo em seu coração o presente de Deus para nós. Jesus, que através da cruz, deu a sua vida para que você seja livre. E quando os momentos difíceis vierem, lembre-se, você nunca mais estará sozinho. Deus estará contigo. Portanto, ore, louve e descanse nos braços do Pai de amor. Sei que longe não estás, mas triste está meu ser, Senhor Jesus. A minha fé se encontra em Ti, e se hoje fraca estou, mas que nunca vou orar. E não sei o que dizer, mas estou ao pé da cruz. Encontro graça e paz, amor que me conduz. Cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor, cantarei, louvarei. Levantando minhas mãos, sentindo o Teu amor, cantarei. Se é difícil prosseguir, toma a direção, Senhor, por mim. Em Ti preciso confiar, deixe a vida para eu livre ser. Eu não sei o que dizer, mas estou ao pé da cruz. Encontro graça e paz, amor que me conduz. Cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor, cantarei. Louvarei, louvarei. Levantando minhas mãos, sentindo o Teu amor, cantarei. Cantarei, louvarei. Cantarei, louvarei. Se no vale eu estiver, afligida pela dor, cantarei. Louvarei, louvarei. Louvarei, louvarei. Levantando minhas mãos, sentindo o Teu amor, cantarei. Cantarei, louvarei. Cantarei, louvarei. Cantarei, louvarei. Pag. Posso crer, sim, na cruz do Calvário. Pode crer, sim, na cruz do Calvário. Sim, eu sei o quanto custou Se a fé vacilou a cruz me apregar Pois ali meu Jesus me salvou Esta vida aqui só me traz a função E eu não sei até quando será Pela fé a vida é eterna Terei quando enfim eu chegar lá no céu Posso crer em Jesus Pendurado na cruz O seu sangue é capaz de salvar Transformou a milhares E em mim alterou Junto à cruz Quero sempre estar Posso crer se na cruz do calvário Sim, eu sei o quanto custou Se a fé vacilou a cruz me apregar Pois ali meu Jesus me salvou Pois ali meu Jesus me salvou Eu sou o alfa e o ômega O princípio e o fim Diz o Senhor que é E que era e que há de vir O Todo Poderoso Toda terra e céu Ao rei se prostrarão E confessarão Com lábios declararão Que Cristo é o Senhor Ele é Deus Poderoso O presente de amor do Pai E reinará para sempre E sempre Amém Deus Poderoso És o Leão O Rei Bendito A salvação Maior que tudo O princípio e o fim É Jesus pra sempre Amém És o Rei dos Reis Digno para sempre Domingo ao Teu Domingo ao Teu não há Toda terra e céu Ao rei vão se prostrar Ao rei vão se prostrar E então confessar E então confessar Com lábios declarar Que Cristo é o Senhor Maravilhoso 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 O grande Rei O mundo a luz Sempre a brilhar Maior que tudo O princípio O princípio e o fim É Jesus pra sempre Amém És o Rei dos Reis És o Rei dos Reis Digno para sempre Domingo ao Teu Domingo ao Teu não há És o Rei dos Reis 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 O Rei dos Reis Amém! Louvai e adorai ao Deus Criador do céu Louvai e adorai ao Deus Criador do mal Louvemos ao Senhor e com amor nos criou E deu sua vida com mim e por ti Louvai e adorai ao Deus Criador do céu Louvai e adorai ao Deus Criador do mal Louvemos ao Senhor e com amor nos criou E deu sua vida com mim e por ti Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor unir, potente reina Aleluia, 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 aleluia Pois o Senhor unir, potente reina Aleluia, 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 aleluia Os reinos deste mundo já passaram E pertencem ao Senhor São do Senhor, São do Senhor, ó São do Senhor Ele é Deus tão poderoso, Deus tão grandioso É amor, viverá eternamente Reinará pra sempre o nosso Rei Ele é Deus tão poderoso, Deus tão grandioso É amor, viverá eternamente Reinará pra sempre o nosso Rei dos Reis Pra sempre e sempre, aleluia, aleluia Que grande Senhor Pra sempre e sempre, aleluia, aleluia Que grande Senhor Pra sempre, pra sempre, aleluia, aleluia Que grande Senhor E reinará, reinará, reinará Pra sempre e sempre, aleluia, aleluia, aleluia Rei dos reis e grande Senhor E Ele reinará para sempre e sempre Pra sempre e sempre Pra sempre e sempre Aleluia, 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 aleluia Aleluia Aleluia